Ai, aquela audiência não terminava nunca. Você sabe quantas vezes o juiz Bonifácio interrompeu a audiência pra tomar aqueles malditos comprimidos? Dez. Caralho. Oi. Ah, não. Tava te esperando. Acordei com o pé esquerdo. Devia ter lido meu horóscopo antes de sair de casa, porque assim eu ficava lá. Sossegada. Eu avisei que você ia demorar, mas ela insistiu em esperar. É, não tem importância. Que isso? Valeu a pena esperar. Você tá querendo alguma coisa aqui do escritório modelo ou veio pro de sempre? Pra encher o saco? Claro, agora eu sou mãe. Mudei. Ah, ela mudou porque é mãe. O pai mudou porque tava em coma. É, essa cidade realmente tá ficando irreconhecível. Eu vim aqui pra te mostrar meu filhinho. Você tava tão apressada lá na rua, né? Você nem olhou direito. Quer pegar no colo? Quer? Pega ele. Uh, uh, uh. Jôzinho, vai no colinho, vai. Pode pegar. Olha que delícia. É tão bom pegar um bebê no colo, né? Melhor ainda é quando a gente é a mãe desse bebê. Ai, é uma sensação assim... Ai, não sei nem como falar. Indescritível. Eneida, você tem filhos? Não. Pois deveria ter. Antigamente eu achava que era bobagem, mas hoje eu acho que uma mulher só se realiza. Mas só se realiza mesmo depois de ter filhos. É uma questão de escolha, né, Melinha? Muitas mulheres preferem não ter filhos e nem por isso são menos realizadas. É. Não, filho é uma responsabilidade muito grande. Tem muitas mulheres que não estão aptas pra assumir isso, né? Ai, eu não sei como que uma pessoa pode não querer uma coisinha assim tão rica, uma coisinha tão bonitinha. Essa coisa da mulher moderna trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois tá toda a frustração dela dela não ter marido, dela não ter filhos, aí fica louca pelo trabalho. Não sei não, me dá até dó. É, elas não sabem o que elas estão perdendo. Aliás, Clara, você devia experimentar a maternidade. Você fica horrorizada assim porque você nunca trabalhou. Isso que você chama de mulher moderna é, na verdade, a vida de qualquer um que não tem um papai rico. As mulheres já trabalham há tanto tempo, né? Nem por isso exclui maridos e filhos, que isso. Você devia experimentar o trabalho, Amelinha. Mas eu trabalho. Tô trabalhando muito, tô trabalhando muito lá na fazenda. E você, vai, me diz. E você, quando é que você vai ter filhos? Hum? Quando chegar a hora. Ô, mas toma cuidado, tá? Se fosse você, não deixava passar muito, não. É porque a ciência tá avançada, eu sei que tá. Mas essa coisa dessas mulheres de 50 anos quererem engravidar, eu não sei. Eu acho isso o maior risco. Vocês não acham? Eu acho que seu filho tá com fome. Tem um berçário lá na creche. Você devia ir embora pra levar seu filho pra comer, não é? Hum, meu amor. Mamãe já vai dar papai. Pera aí. Calma, mamãe já vai, tá? Bom, gente. Na verdade, eu só passei aqui mesmo pra mostrar meu filhinho pra vocês. Tá bom? Então tá. Hum, meu amor. Tchau, tá? Tchau. Hum, amor. Ai. Quer pisar em mim, porque tá casada com o Edu, porque tem um filho do Edu. Idiota. Deixa pra lá, Clara. Não liga não. Vamos trabalhar. Deixa essa maluca e o filho dela pra lá. Gritinha. Gritinha. Oi. Oi, piãozinho. Ô, meu Deus do céu. Você quer montar no Melio, quer? Hein? Ô, coisinha mais linda. Olha, se você quiser, depois eu posso lhe ensinar a domar pro outro chucro. Hein? O que você acha? Isso aqui vai ser pião, viu? Vai ser um piãozinho, olha só. Melio, meu filho vai ser muito mais do que isso. Meu filho, é o máximo. Eu nunca imaginei que ter um filho ia despertar tanta inveja nas pessoas. Ah, Melinha. Eu gostei muito do seu bezerrinho, viu? Mas não tem inveja dele, não. Hum. Porra de ser sonso, Melio. Você pode não ter dele. Mas do pai dele você tem. Vai me dizer que você não queria que isso aí fosse seu filho, hum? E eu não tava nem pensando nisso. Não tava. É, mas agora que eu falei, pensou, né? Tá toda bestalhada. Aí, né, você tinha que ver sua cara no espelho. Mas ele não é seu filho, viu? Não é. É meu. Meu filho. Você tem que ter muito taco pra sonhar com isso. Ele é meu filho. E quem não tiver filho que morra de inveja. É, tá, Melinha. Precisa falar desse jeito. Eu já sonhei com isso sim. Pronto. Adoro quando você fica assim, perdendo seu tempo sonhando acordado. Adoro. Agora você me dá licença que eu tenho que ir. Porque eu tenho que encontrar o meu marido. O pai do meu filho. Hum, Ibi. Hum, coitida mãe. Não sei que dia a chamelinha faz que sempre me deixa com as ideias emboladas. Você não aprende mesmo, né?